Está neste momento a ser negociado entre a União Europeia e os Estados Unidos um tratado corporativo chamado TTIP, Tratado Transatlântico, que agora teve grande notoriedade devido à ação da Greenpeace que publicou uma grande parte desse tratado e que deixou os responsáveis bastante preocupados. No entanto, existe um outro tratado do qual ninguém fala, um tratado entre a União Europeia e o Canadá conhecido pelo nome CETA, que visa exatamente os mesmos objetivos, isto é, transferir todo o poder dos governos democraticamente eleitos para as grandes corporações. Esse tratado está pronto, vai ser aprovado ainda este ano no Parlamento Europeu e entrará em vigor o ano que vem. A Comissão Europeia está a fazer um esforço enorme para que esse tratado seja apenas ratificado no Parlamento Europeu e não seja discutido nos Parlamentos Nacionais. Nós lançámos uma petição online para que o tratado CETA seja discutido na Assembleia da República. Pedimos, portanto, a todos que subscrevam essa petição online, acedendo ao site da plataforma, plataforma não o tratado transatlântico. Obrigado.